Era foios quando a senhora era nena, quando era pequena? Quando era pequena. Eram uns foios totalmente diferentes de agora. Eram uns foios com vacas, burros, cabras, ovelhas. Nós, a trabalhar no campo, íamos para o campo a seixar batatas, milho e essas coisas todas. A regar, umas presas de água, a regar e a guardar os animais. Íamos caminhando a Espanha. Com respeito ao campo, íamos umas zerritas, que eram unbigas pequeninas, e de manhã com elas levávamos para comer, comíamos a merenda, íamos todo dia a guardá-las. Elas comiam uns lameiros e nós a guardá-las. Quando eram as vacas, depois vinham, o meu pai ordenhava-las, fazíamos os queijos e vivíamos assim da lavoura. Das batatas que semeávamos, do feijão verde, tudo era coisas de casa, galinhas, os ovos, matávamos um porco, fazíamos a matança e tinha a gente e as chouriças e essas coisas todas para comermos durante o ano. Assim tudo muito bem regadinho. Não era comer assim, assim. Vivia a gente com muitas dificuldades, mas claro, vivia-se. Talvez mais alegre que agora, melhor. Convivíamos mais, éramos mais amigos uns dos outros. Depois que veio a França, a imigração, todos têm pensões e tudo comprou a sua televisão, que antigamente ninguém tinha, e deixou a gente de ser amiga mais uns dos outros. Mete-se mais cada um na sua casa. A vida antigamente era melhor do que era agora, mais alegre, éramos mais amigos. Mas claro, vivíamos com mais dificuldades. Tínhamos que comer um bocadinho de peiqueijo, um prato de sopa, ninguém sabia o que eram bifes, nem costeletas, nada dessas coisas. Só cuidava a casa. Feijão, grão, batatas. Tínhamos que comprar o azeite, a coaxe o deitávamos à colher, para não deitar muito, para nos dourar bastante tempo. Quando íamos para a Espanhaixi, ia estar até 3 meses a apanhar a azeitona. Eu e muitas, raparias como eu, rapaz. Estávamos lá 3 meses, e depois vínhamos cá ao Natal. E lá dávamos o senhora, que nós apanhávamos a azeitona, dávamos uns meio litro de azeite por semana. E nós daqueles meio litro, dávamos só um bocadinho na sopa, que fazíamos lá também, e guardávamos-nos para trazer no Natal, para fazer as fioses, para ter azeite para as fioses. E para a sopa e para tudo, a poupar sempre, sempre. Agora, a gente faz fioses, nada se pensa nisso, em poupar nem nada. Mas pronto, há quantos anos? Se tivesse uma altura, quando ia para ali 15, onde tenho 77, já modificou bastante tudo. Mas para melhor. Melhor no sentido, claro. Viva gente melhor. Toda a gente é a sua pensão, toda a gente é a sua casa cheia. Antigamente não, até a fome passávamos. Agora é a melhor, muito melhor. Mas olha que eu, se pudesse voltar atrás, quem sabe se não queria mais o antigo. Gostava, gostava. Gostava da vida antigamente. A gente vinha, aí na praça estava um tocador, um rapaz, tocar concertina, a gente vestia, saímos para o bairro, fazíamos aqui bons bairros, aqui na praça. Tudo isso acabou, tudo isso desistiu tudo. E agora já não convive a gente como convivia. Mas, eu ainda me lembro quando ia com as vacas, a minha mãe, dava-me um bocado de torcinho frito, e levávamos um ovo ou dois mexidos, e dizia, pronto, depois já comece. Não achava o que fazia. Eu ainda não teria saído do pôr, já ia a comer. Porque, tínhamos fome, e logo comíamos, não guardávamos a merenda. Pronto, era a miséria, era assim, a miséria. Pão duro, cozia a minha mãe, cozia para três semanas. Três semanas. E agora, agora come a gente o pão todos os dias. Molino. Estou ali frente. Muito melhor. E como era a vida na escola? Na escola? Na escola? E com uns meninos e... Ainda me lembro. Eu andei na escola, era aqui no povo, a escola, a gente cresce uns com os outros. Batíamos-nos, batíamos. Batíamos-nos, já me lembro de nos batermos bem. E depois a minha mãe, eu tinha na escola mais o meu irmão e a minha irmã, que ainda era pequenino dos céus. A primeira foi ele. Mas depois a minha mãe queria ir para o campo, a trabalhar, a seis sabatadas. E não tinha quem deixar os meus dois irmãos mais novos, que ainda eram mais pequenos. e tirava-me a mim da escola para os agarrar. Para agarrar os meus irmãos. E ficava com eles. E então o fiz, o estudei. Onde o meu irmão estudou, foi professor. A minha irmã também já o estudou, por causa disso. E eu já fiz a quarta classe de casada. Já tinha os dois filhos, quando eu a fiz, a quarta classe. Podia ser uma professora, que também não era tonta, mas a miséria fez isto. Com que a minha mãe me tirasse da escola, não era tirar, me tirou da escola. Tirava-me hoje, tirava-me depois da manhã, e assim, e me acompanhava os outros. Depois já fiz a quarta classe de adulta, já de casada, já tinha dois filhos. Mas na escola, claro, era fome, então havia uma que levava duas carcaças, que era a que vivia melhor, e eu já me lembro de lhe tirar uma. Retirar a carcaça para comer. Não que tivesse muitas formas ao pé dela, eu nem sabia o que eram carcaças. Chamávamos o papo seco. Aquilo para nós, uma carcaça era tudo. Porque só comíamos pão duro, três semanas e assim. E então, aquilo na escola, a raparia que levava, andava sempre toda a gente atrás dela para tirar aquilo. E éramos pobres todos. Saíamos da escola, comíamos um pratinho de sopa, ou uma batata cozida. Era toda a miséria na escola. Eu lembro-me perfeitamente. O meu irmão estudou, depois foi para Lisboa, foi para a minha casa, e cá não tinha ninguém. E então, esperto era ele. Simplesmente não tinha posses para estudar. Mas lá foi para Lisboa, lá estudou e foi professor. E nós teríamos-nos dito também. Mas a gente já não estudou, porque não havia dinheiro. Porque a gente não tinha dinheiro. Não havia pensões nessa altura. A gente só vivia com o que dava ao campo. E então não havia dinheiro. O meu pai ia ao Condervan, doía bastante. Mas não ganhava o suficiente para a gente ter dinheiro. E então, olha, lá andávamos como podíamos. Depois a minha mãe acabou por me tirar da escola. Me diz que andas aqui a fazer. Eu já não estudava nada, ela precisava de mim e tirou-me. Era assim a escola. Era um tempo, era um tempo muito, muito mau. Há tantos anos, veja só. Tinha eu, andava na escola, onde para lá fui, tinha sete anos. Sete, e depois oito ou nove anos, se calhar aos doze anos saí da escola. Quando era para fazer, por exemplo, a quarta classe, já não fiz. E depois eu queria-me empregar, e não me empreguei, fui para Lisboa, já não me empreguei. E fiz a quarta classe de adulto. Fiquei bem, mas pronto, já fiquei por ali. Depois tive os meus filhos, o meu rapaz, e o meu marido, como trabalhava, que era poeça, disse-me, pronto, já não vais trabalhar, já não te vale a pena fazer mais. E fiquei, mas pronto, fiquei com a quarta classe que gostava de ter. Era a miséria. Porque naquela altura podia ter havido muitos professores. E professores, ou uma outra coisa. mas por a gente não ter dinheiro sequer para estudar, ainda houve uns quantos que estudaram. Mas também não ficaram por aí. Ai, naquela altura, era bem miséria. Qual que é agora? Era a miséria que fazia isso. Está bem? Era a miséria. Mudou muito tudo. Mudou com a imigração. Depois o meu pai foi para a França. O meu marido foi para a França. Depois, claro, ganhava-se, já mandavam dinheiro. Depois o meu marido veio, saiu bem de França, entrou para a polícia. e depois veio da polícia. Ainda pediu licença ilimitada, ainda voltou para a França. E depois, claro, já fiquei, eu ia, também com aquela reforma de França. E foi a imigração que fez para nós vivermos todos o melhor. Porque senão era uma miséria. Há quem não fosse, e não tem, tem o de haver isso agora. Mas quem foi, e eu digo, cá nos folhos, quase toda a gente vive. Tudo tem as suas pensões de França. E foi uma riqueza grande para folhos, não foi? Para folhos, folhas. Mesmo para fazer o lar da terceira idade, segundo me contou o seu irmão. Esse meu tio dessa casa, ainda deu para lá mil contos para ajuda. E ao meu irmão deram dinheiro, porque o meu irmão sempre foi o presidente de ajuda. dele deram bastante dinheiro para o rapaz. Foi ele que fez isto tudo. Tudo o que temos na nossa terra, agradecemos-lhe ao meu irmão. Foi ele que deslopou isto tudo da terra. Tudo, 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 tudo. Tudo o que temos, tudo foi ele. Tudo o que temos cargo na nossa terra, agradece-lhe ao meu irmão, toda a gente. Porque ainda hoje não é presidente, e ainda hoje zera pela terra. Ainda hoje quero o que é bom para a nossa terra. Em tudo, em tudo, em tudo. Foi o que valeu o que eu sou. Até para mim foi bom, porque ele é o que me está ajudando a encontrar as pessoas para fazer o meu trabalho. Claro que está. Ajuda porque ele é muito bom. Quando uma pessoa tem esse carácter, note-se em seguida. Não deve haver igual a ele. É assim bom. Muito. Tenta só ajudar-lhe a fazer bem. Pois é. Concordo absolutamente. Ele diz mesmo que lhe paguem mal um dia, seja quem for, ele quer fazer bem. E pronto. Ele tem essa ideia e eu concordo com ele também. Fazer bem. Pronto. E acho que nós aprendemos com ele. Os irmãos. Porque... Tudo o que eu... Às vezes quando conto aos meus filhos, há um deles que ainda me ouvem, mas há outro que nem quer e diz, ó mamãe, tal vez que passaram isso, pior que isto, pior que isto. Pior que isto. Eles já nem conheceram e Deus queira que não, não é? Nem que não conheçam, mas passávamos muito. Para chegar a gente agora, passávamos muita miseria. Agora é a fartura a mais, quero que lhe diga. E aí é? E aí é? E aí é? Agora já é demais. Agora toda a gente vive bem? Não é bem toda a gente. Mas aqui nas aldeias, ainda se vive bem, porque normalmente toda a gente quase tem o seu porquinho. Toda a gente faz um queijo, compra leite e faz, e vive-se mais ou menos. Mas é aqui na nossa terra, aqui nesta terra ainda se vive bem. há outras que já não, já vai acabando tudo. Mas aqui ainda, mesmo os filhos, a gente ensina, a mim dizem, mamãe faça, mamãe vai bem, quando bem eu levo os carros cheios, de tudo. Tudo leva. Eles querem e gostam, não é? Gomen. Ou não. Levan bons prosuntos, levan boas saliças, levan bons queijos, até a azeitona. Veio uma espanhola outro dia, trouxe muita azeitona, e eu retagueia, pulando água. E vem de onde? Das Elhas? Daqui de Valverde e das Elhas. Ah, de Palverde. E das Elhas. Retagueia, está boa, pôs um milho de sal, para não se pôr mal, está dura. E, e como lhe digo, até a azeitona a levam para lhes pôr. Azeitona, pimentos curtidos, essas coisinhas todas que dá a casa. E que lá não têm. E que elas não têm. Não têm essa qualidade. Não. As filhos, os bolos, tudo o que posso, até os ossos do porco. O porco tem aqueles ossos de espinha, mas é muito bom. Para o caldo, não é? Cozem-se. 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 Concordo. A entrevista. Olha, nossa, amanhã veio, está aqui o senhor, e precisa que se ajude, queres a dar uma entrevista. Diz, quero, porque tenho de querer. A fazer umas perguntas, do contrabando, e da forma que passámos, e dessas perguntas. Ah, está. Olha, onde está. E disse, o doutor, sim senhor. E, e agora? Pois. Agora, você ainda, ainda, não está? Não está? Não está? Eu já, já não dá tanto para contar. Você não. Mas, vocês... A Irene já não andou nisso. Não. Não, não. Eu ia à azeitona, para onde estava um avô desta senhora, que, que, me ia a pentear, como o meu dos seus avós, a Irene, também, como a você, tínhamos tantos piolhos, sabe o que era? Piolhos na cabeça, que, que até ficavam ali nas coisas pretas, e na água e tudo. E depois, quando íamos para o baile a dançar, estava até o tio dela, tocava a concertina. A avó dela, é a que me deitava, deixava o púcar, como lhe disse, ao lume, e a avó dela, é a que me ponha água no púcar dos feijões, para cozer para o outro dia, para nós irmos para o baile. E chamava-se a Florida, que eu me lembro da história. Os avós, veja bem, já me lembro tão bem como era deles. A avó, o avô, as tias, o meu avô não a conhecia. Não, a minha mãe. Não. O que eu, já não conhecia o choclo. O que eu o queria, tanto, tanto. Eu acho que ele disse a morrer, antes de se despejar a minha mãe. É? Olha, uma vez, fui à azeite. Ou se, 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 se está, coisa, Uma vez fui a malhar, para o Espinho, e levávamos dois tractores de, de pão. E o pai daqui disse assim, Aiii, tanto pão, hoje não malha, o Manéro é adolescente. E eu respondi assim, ai Mário, Mário, o Iado ia me ajudar a vocês. Engraçado, quem me ajudou a sua Timária, que Nossa Senhora tenha no céu. E a sua mãe e o seu pai, o seu pai sempre conta, estava a cortar os braços. E a Miquei me preparava a navalha, o seu pai sempre me quis muito bem. E de hoje eu me quero bem o seu pai. E sempre me está a dizer, não sei quando peguei a navalha. A navalha apareceu depois já a frela, nos molhos. Mas sempre me quis bem mesmo, ela é uma garota ao pé de mim. Eu tenho os 37. E você, quem? Os 60 anos, eu tenho uma garota de 12, a diferença não é a garota. Quantos têm? 20... Ai, não! Tenho mozezinho. A diferença são 26, a diferença é 51. Então tenho um filho. Então você é maior do que ozezinho. Tenho um filho de 54. São maior do que ozezinho. 54, claro. E eu tenho o que? Eu quinto e 52. Eu que estava com o fim da Cosmeira, o matão de... 52! Eu conheço os seus avós, veja bem. Eu conheço os de todos. É a vida. É a vida. É a vida. É. 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 Obrigada, Irem. Desculpe, ladrão. Por exemplo, se precisa uma coisa, vai à vizinha a buscar umas couves, quem não tenha, para fazer o almoço. Quero ainda hoje aqui salsa para fazer as farinatas, fui ali a buscá-la e quero fazer couves, olha, dê-me umas couves que vou fazer uma sopa. Ou feijão. É assim, qualquer coisa que a gente precise. É assim, ela tem essa fraternidade... Gente, 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 gente. Isso é lindo também. É sempre a vida. Isso é bom. É, é sempre a vida. É, é sempre a vida. Obrigado.